Olá a todos do canal Notícias de Fofocas. Trazemos para vocês notícias da prova de imunidade de resistência e também uma enquete do campeão do BBB22. E pergunto a vocês, o que vocês estão achando dos participantes do BBB? Deixem-nos comentar. O que vocês estão achando dos participantes do BBB? Para relembrar, o grupo se dividiu em duplas Eliezer e Rodrigo, Natália e Vinícius, Laís e Bárbara, Gesilane e Eslovenha, Lucas e Luciano. Na atividade, as duplas precisavam segurar as caixas com produtos das lojas americanas e não poderia deixá-las cair. Durante as instruções da prova, Tadeu Schmidt disse o seguinte A dupla vencedora vai ganhar imunidade para os dois e cada um vai levar 10 mil em compras na americana. Em seguida, ele mostra o vídeo com explicações. Ao ouvir a campainha americanas, o cronômetro vai iniciar e cada dupla deverá pegar nas esteiras quatro cubos, sendo dois de cada produto, conforme indicação nas telas. Antes que o tempo termine, a dupla deverá estar em suas bases com os quatro cubos juntos e enfileirados, sem deixá-los cair no chão. A partir desse momento, quando o cronômetro zerar, cada participante só poderá encostar no cubo que estiver mais próximo dele. Ou seja, se ele encostar em qualquer outro cubo que não seja mais próximo dele, a dupla estará fora. Quando a campainha americanas tocar novamente, cada dupla poderá descartar os cubos e pegar os novos produtos na esteira. Vence a última dupla que permanecer na prova. Gessilane e Eslovenha foram as primeiras participantes a deixarem a dinâmica por volta das quatro e dezoito da manhã. A bióloga estava sentindo dores e acabou derrubando os objetos no chão. Estava esperando para pedir desculpa, disse Gessilane. Relaxa, respondeu Eslovenha. Rodrigo e Eliezer saíram da prova por volta das cinco e dez. Os dois também deixaram os cubos caírem no chão. Após uma série de desequilíbrios. Vale lembrar que a dupla vencedora vai ganhar imunidade para os dois. E cada um vai levar 10 mil em compras na americanas. Lembrando que a prova já passa de nove horas de duração. E os integrantes do grupo Pipoca que ainda seguem na disputa são Laís e Bárbara e Lucas e Luciano. O grupo Camarote também terá uma prova de imunidade. Será nessa data que Arthur Aguiar, Lin e Jade entrarão no jogo após o período no hotel. Na sexta acontecerá a super prova com Pipocas e Camarote. Um será líder e o outro o anjo autoimune. No domingo, formação de paredão triplo. Cada um da casa indicará dois na casa para o paredão. O indicado pelo líder indica mais um. Então é isso pessoal, a prova de imunidade continua. Ainda não temos os campeões. E assim que soubemos, trazemos aqui para vocês. E pergunto para vocês mais uma vez, para quem vocês estão torcendo? Deixem nos comentários. E agora trago para vocês a enquete de quem vai vencer o Big Brother 2022. Em vigésimo lugar está o Luciano com 0,57. Em décimo nono, Lucas com 0,57. Em décimo oitavo, Maria com 0,62. Em décimo sétimo, Eliezer com 0,90. Em décimo sexto, Jade com 1,15. Em décimo quinto, Bruna Gonçalves com 1,23. Em décimo quarto, Natália com 1,29. Em décimo terceiro, Arthur Aguiar com 1,45. Em décimo segundo, Paulo André com 1,59. Em décimo primeiro, Bárbara com 1,63. Em décimo, Laís com 1,83. Em nono, Pedro Scubi com 2,45. Em oitavo, Rodrigo com 3,04. Em sétimo, Gessilane com 3,75. Em sexto, Nayara Azevedo com 4,12. Em quinto, Lin com 6,52. Em quarto, Douglas Silva com 9,47. Em terceiro, está Eslovênia com 10,24. Em segundo, está o Vinícius com 21,30. E em primeiro lugar para vencer, segundo essa enquete, até este momento, está Tiago Abravanel com 26,28. Lembrando a vocês que estamos no início do BBB 22. E as coisas ainda vão mudar com o decorrer do programa. Estaremos sempre trazendo para vocês enquetes do campeão, para vocês saberem como está a parcial. E eu pergunto a vocês, para qual desses participantes vocês estão torcendo? Quem vocês gostariam que vencesse o Big Brother Brasil 2022? Lembrando que a parcial dessa enquete que eu trouxe para vocês, diz que Tiago Abravanel deve vencer o BBB 22. Até o momento, ele é o favorito. Mas pergunto a vocês se vocês concordam com o resultado dessa enquete. Vocês acham mesmo que Tiago Abravanel é que deve ser o campeão? Ou vocês acham que outros participantes podem ser favoritos? Deixe nos comentários a sua opinião. Em uma enquete do campeão apenas entre os participantes do grupo Pipoca, as porcentagens estão seguintes. Em décimo lugar, Lucas com 3,51% dos votos. Em nono lugar, Eliezer com 3,76% dos votos. Em oitavo, Natália com 4,14%. Em sétimo, Luciano com 5,23%. Em sexto, Laís com 6,56%. Em quinto, Rodrigo com 7,27%. Em quarto, Bárbara com 8,35%. Em terceiro, Gessilane com 10,58%. Em segundo, Eslovênia com 18,80%. E em primeiro lugar, Vinícius com 31,80%. Nessa enquete somente do grupo Pipoca, Vinícius deve ser o campeão. Ele é o favorito. Lembrando que na enquete geral, o favorito é Tiago Abravanel. E na enquete somente do grupo Pipoca, o favorito é o Vinícius. E na enquete that's it. E na enquete, Luiz. Obrigado.